STJ autoriza a entrada do público externo na sede do tribunal a partir de 1º de setembro. O Superior Tribunal de Justiça publicou resolução estabelecendo novas regras de acesso às dependências da Corte. A partir do dia 1º de setembro, fica autorizado o ingresso do público externo nos espaços de uso coletivo do órgão, como auditórios, biblioteca e museu, mas até o limite de 50% da capacidade de cada local. Também fica liberado o ingresso de advogados, partes e membros do Ministério Público ao tribunal durante o horário de expediente, inclusive para protocolo de petições e práticas de atos processuais, observados os cuidados de saúde e segurança necessários. Caberá aos ministros disciplinar o acesso do público aos gabinetes. A resolução prorrogou a realização, por videoconferência, das sessões de julgamento ordinárias da Corte Especial, das sessões e das turmas até o dia 31 de outubro deste ano. Com a medida, as sessões continuam sendo transmitidas ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.